Música Que gaita velha, é uma amiga e companheira Onde mandei por toda a federação És o baralho que eu carteio com meus dedos Não vale quatro de alegrar o coração És o baralho que eu carteio com meus dedos Não vale quatro de alegrar o coração Música E ao te fechar, ao terminar o fandango Vou até mesmo no final de um varerão Te aperto ao peito pra mostrar que ainda te quero Meu vale quatro carregada de motão Te aperto ao peito pra mostrar que ainda te quero Meu vale quatro carregada de motão Música Música Música